Vamos lá, meu filho veio com anticorpos baixos e a médica disse que pode ser um deficiência, isso é verdade? Olha, vamos lá, isso pode ser transitório, mas a colega para ter falado isso, provavelmente ela deve ter falado mediante várias informações que eu não tenho. Então eu estou falando somente a título de informação, título informativo. Eu não quero induzir você a pensar que estou contra a opinião da colega, eu só quero lhe informar o que pode acontecer a título informativo. Anticorpos baixos podem ser transitórios, ou seja, às vezes você pegou uma infecção, aquilo ali mexeu, aumentou o anticorpo, baixou o anticorpo, isso pode acontecer, pode diminuir a quantidade de células, principalmente em fósseis B, que são as células do sistema imunitário que produzem os anticorpos, então isso pode acontecer. Então é importante talvez repetir os exames, confirmar os resultados. Outra situação também é o seguinte, alguns laboratórios, não de forma intencional, mas alguns laboratórios se esquecem de colocar a faixa normal dos exames relativos à faixa etária, ou seja, aquela quantidade, aquele parâmetro normal para cada faixa etária em relação aos exames. Então muitas das vezes você pega um exame de uma criança que tem anticorpo baixo, mas aquele anticorpo para a faixa etária dela está normal, porém ele coloca o parâmetro de normalidade, o laboratório de um paciente adulto. Então isso pode acontecer, muitas das vezes você vê um anticorpo lá normal, ou um anticorpo baixo, mas aquele anticorpo ou aquele exame está baixo para o padrão de adulto, não para o padrão de criança. Quando você vai buscar na internet ou numa fonte confiável qual é o padrão de criança, você vê que o anticorpo está completamente normal e que os níveis estão completamente normais. Isso, de certa forma, pode acontecer não só para anticorpos, mas pode acontecer para qualquer exame. Um outro exame também muito comum que a gente vê de vez em quando, alguns errozinhos assim, de parâmetros de referência dos laboratórios, é o hemograma. Ele pega criança pequena com 15 mil leucócitos. 15 mil leucócitos em adulto é alto, mas em criança já não é pequeno, porque os leucócitos tendem a estar aumentados, que é uma reação de compensação do organismo devido à imunodeficiência natural que a criança tem durante o seu desenvolvimento. Então o organismo, a medula óssea, ela tenta produzir uma quantidade de leucócitos maior para poder compensar aquela imunodeficiência que ela tem nos outros parâmetros, entende? Então eu acho que, de certa forma, você não deve ficar preocupado com isso, deve procurar novamente seu médico, talvez ele vá solicitar um novo exame para confirmar o diagnóstico, e também ver essa questão dos parâmetros laboratoriais para ver se são parâmetros adequados, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta, excelente pergunta. Vamos lá.